e graças a Deus meu irmão e minha irmã que o senhor Jesus que o nosso Deus te abençoa te guarda te livra te proteja e te defenda em nome de Jesus hoje terça-feira que o Senhor te abençoa e já declara que nos comentários em nome de Jesus um bom dia e consagrado em nome de Jesus pastor quando o senhor diz que é consagrado quer dizer o que quer dizer que nós estamos dependendo de Deus quer dizer que nós estamos entregando a Deus o nosso dia a nossa vida e tudo aquilo que está sobre as nossas mãos sobre as nossas decisões tem decisões de escute bem isso aqui ó escute bem tem decisões que se você tomar errado ou certo você vai mudar o curso o trajetório caminho da sua geração toda se você tomar uma decisão errado você prejudica a tua geração toda se você toma uma decisão certa você abençoa toda a sua geração compreende então quando nós consagramos o nosso dia nós confiamos a Deus as nossas decisões nós paramos tudo e falamos assim Deus a prioridade aqui é o senhor não eu não as minhas realizações os meus desejos a prioridade aqui é Deus amém por isso todos os dias a meia-noite em especial nós colocamos a transmissão da oração da consagração do dia em nome de Jesus e eu meu irmão meu irmão tenha esse compromisso de todos os dias consagrar o teu dia ao nosso Deus e verás a diferença entre o justo e o ímpio entre quem serve e quem não serve a Deus eita Deus Deus é maravilhoso né graças a Deus minha irmã e meu irmão vamos orar vamos falar com Deus vamos invocá-lo vamos falar com o nosso Deus nosso criador que fez os céus e a terra o que para tudo para orar olhar para sua vida e te abençoar ele fazer promessas como essa que o justo vai ser abençoado vai ser vai ser vai ser vai ser pleno nessa terra o justo vive na fé esteja na fé não deixa sua fé não deixa sua fé esmorecer não deixa o seu ânimo para não deixa a sua coragem para se reanima se fortalece em Cristo Jesus e vamos para cima que a vitória sua em nome de Jesus amém Deus é contigo e o pastor Jonas também eu quero receber o seu testemunho e eu já profetizo que eu irei receber sim o seu testemunho em nome de Jesus vamos orar é momento de oração em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso pai eu invoco meu Deus o teu nome a tua presença o teu Espírito Santo e eu peço meu Deus que o Senhor esteja indo de encontro a esta vida abraça agora meu pai esse coração fortalece agora meu pai esse coração em nome de Jesus o Senhor meu Deus é um Deus sobrenatural o Senhor é um Deus que está lá junto com a minha irmã com meu irmão abençoa meu pai esse dia entrega vitórias no decorrer desse dia essa terça-feira vem a ser repleta de bênçãos meu pai o meu irmão no trabalho ele vem a concluir ele vem a evoluir crescer mostrar a glória do Senhor essa doença que se levantou cai por terra meu Deus essa dor essa depressão essa tristeza essa angústia essa preocupação essa ansiedade esse medo o Senhor repreenda repreenda em nome de Jesus meu pai toca do alto da cabeça a planta dos pés e o abençoa em nome de Jesus eu oro meu Deus e eu profetizo cura eu profetizo a libertação eu profetizo restauração eu profetizo e determino nessa vida meu Deus bênçãos dos céus que a presença do Senhor venha trazer tantas bênçãos meu pai que o inimigo a doença a crise não resista a presença do Senhor e bata em retirada em nome de Jesus meu irmão minha irmã levanta uma das tuas mãos e digo meu dia eu consagro ao Senhor levanta uma das tuas mãos de preferência mão direita e diga-se em voz alta o meu dia eu consagro ao Senhor Jesus Cristo diga amém e graças a Deus em nome de Jesus o teu dia está consagrado o teu dia dia está consagrado e esse dia vai ser uma bênção em nome de Jesus você crê você toma posse diga nos comentários que você toma posse em nome de Jesus já curte a transmissão curte essa transmissão aqui tá bom tem um positivo assim assim clica o teu dedo ali tá bom pastor eu não sou inscrito esse canal posso me inscrever deve 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 se inscrever porque esse canal é para nós estarmos junto em oração tá bom é para nós estarmos junto em oração nesse canal aqui amém então já se inscreva nesse canal mande esta oração para o teu amigo sabe aquele amigo tá com problemas condutas fala para ele assim ó eu estou abençoado e você vai estar também então vem orar comigo ah mas eu tô muito cansado é para você mesmo então então vem orar junto com a gente tá bom já peço para ele se inscrever no canal e orarmos conosco consagrando o dia que vai ser muito 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 abençoado o dia do seu irmão do seu amigo do seu familiar em nome de Jesus amém que o senhor envia o anjo dele de encontra a tua vida e te abençoa em nome de Jesus fica com Deus um abraço e até a próxima oração em nome de Jesus Cristo amém